Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área, tudo beleza por aqui? Meu nome é Thiago Perino, eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída e hoje é mais um vídeo daquele sem corte, sem edição, errou, vai para o ar. Como eu via prometido no jogo entre São Caetano e Corinthians, farei análise de Salgueiro 0, Corinthians 3 pela Copa do Brasil. E aquele raiz, em homenagem a Pernambuco, a esse jogo que teve, raiz, só faltou a torcida. Aproveitando, abraço para a galera de Pernambuco que está me acompanhando. Seria aquele jogo tipo raiz mesmo, aquele estádio acanhado do interior, parecido com o estádio da minha querida Inter de Limeira aqui do interior de São Paulo. Mandar um abraço para a galera de Pernambuco, seria tão legal, pena por causa desse momento, a gente não consegue lotar esse estádio, é porque seria bem bacana. Galera, vou fazer análise e eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscrever no meu canal, terá, terá muito vídeo bacana e já tem muito vídeo bacana. Eu convido você a dar uma pesquisada nas playlists, os vídeos anteriores, tem muito conteúdo bacana, estou postando vídeo de 4 a 5 vezes por semana, então estou dando um foco legal para o canal, o canal está crescendo, mas eu também preciso do seu apoio, se você puder se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, o Perenão vai ficar bastante feliz, beleza? Galera, assim como no último jogo, eu vou dar um pitaco aqui, coisa rápida, o Corinthians foi a campo contra o Salgueiro com Cássio, Fagner, Germerson, Ju e Fábio Santos, Gabriel, Otero, Ramiro, Varanda de um lado, Vital do outro e o João na frente. Galera, é o seguinte, a questão da zaga aí, eu acho que não tem muito segredo, eu acho que é essa zaga titular, de repente o Bruno Mendes está buscando um espaço, mas é novo ainda, dá para esperar um pouco, Fagner, Fábio Santos, indiscutível, Cássio também, o Gil, o Germerson está nessa questão de renovar aí, mas também indiscutível. Agora, a partir do meio de campo aí, já começou a ficar um pouco meio confuso aí, o que o Mancini tentou fazer. O Gabriel você pode até discutir, será que teria necessidade de ter um volante que só sabe marcar contra um time do nível do Salgueiro com todo respeito, mas é um time bem limitado, é um time, uma folha salarial bem inferior ao Corinthians, e etc, etc, será que teria necessidade de ter o Gabriel? Não sei. Eu acho que não, poderia ter dado uma chance para o Xavier, para a molecada para jogar, mas enfim, o Gabriel ainda passa. Agora a questão do Otero e do Ramiro já é um pouquinho mais complicada. Antes, o Ramiro fez o gol, tá, beleza. Além do gol, que é lógico, é importantíssimo o cara fazer gol, que não é, mas o que o Ramiro produz para o Corinthians? Eu não sei. Galera, eu gostaria que você me ajudasse a entender isso, porque, sinceramente, o Ramiro faz um ano que ele está no time, mais de um ano, quase um ano e meio que ele está na equipe, e até hoje ele não produziu nada de importante, ele não deu... Ele é aquele jogador, aquele que chove no molhado, né, que não, sabe, que não tem utilidade, assim. Dizem que ele cumpre muito a questão tática da equipe, né, ele corre, ele marca. Então, o camarada gremista meu, que ele até comentou que o Ramiro, ele era titular no Grêmio e muito provavelmente é titular no Corinthians, porque ele é boa praça, porque ele gosta de conversar, ele é amigão de todo mundo. Tá ligado? É que você faz um churrasco e chega aquele cara aqui, todo mundo gosta dele, ele cumprimenta todo mundo. Com certeza você conhece alguém assim. Ele entrosa com todo mundo, ele fala de todo mundo, ele é esquerdo, ele é direito, ele gosta do rosa, ele gosta do azul, o Ramiro é esse cara, e eu realmente acho que o Ramiro deve ser um cara muito bacana de conversar, um cara, meu, deve ser gente boa pra caramba. Tá, mas jogou no bola, velho. Jogou no bola, ele não tem muita... Meu, o cara, você não vê uma assistência. Hoje ele fez um gol, mas se eu não me engano, foi o segundo gol dele com a camisa do Corinthians, se eu estiver enganado, galera. Me desculpe, mas eu vi na narração, alguma coisa, segundo, terceiro gol, eu sei que, já aproveitando o embalo, colocar no mesmo pacote, é o Otero. O Otero tá a menos tempo no Corinthians, é um jogador mais perigoso que o Ramiro, que tem um chute melhor, mas é aquela questão também que não, sabe, não agrega nada ao time também. Ele bate muito bem em falta, escanteio, até leva um certo perigo, mas assim, pro gasto que o Corinthians tem com ele e com o Ramiro, é aquela questão que eu bati no último vídeo, né, que eu bati nessa tecla no último vídeo contra o Sol Gaetano. Eu acho que não tem necessidade de ter uns caras que ganham tão bem, igual eles, pra entregar o que eles entregam, que é um básico do básico, é uma coisa simples, é uma coisa que não, sabe, não tá agregando nada, não tá agregando nada, não tem que ter esse tipo de jogador no time, entendeu, principalmente pelo tanto que eles tiram do time, que é a questão de salário por mês, né. Daí do lado direito, galera, eu tô olhando só pra escalação, eu tô olhando aqui porque meu notebook tá aberto, então eu tô vendo a escalação pra eu não esquecer de ninguém. Rodrigo Varanda, o Rodrigo Varanda ele jogou abaixo dos últimos jogos, mas o Rodrigo Varanda você ainda tem uma paciência a mais, é um menino da base, é um custo-benefício baixo, não tem tanto gasto com ele, então ele pode errar, entre aspas, ele pode, a torcida tem que ter paciência com esse tipo de menino, com essa galera que tá entrando. O Vital, um golaço no final da partida, só pra frisar, Jamerson fez o primeiro, o Ramiro fez o segundo, o goleirão ajudou, e o Vital fez um golaço no final, na verdade o Vital tá jogando muita bola, é o melhor ano disparado do Vital com a camisa do Corinthians, e o Vital é bom de bola, e ele pode render muito pro Corinthians numa venda futura, tudo bem que o Corinthians vende por dois misto quente e um Guaraná aos caras, mas assim, pode render muita grana, porque ele tem bola, e é novo, e tem mercado. E na frente o nosso glorioso Jô, o Jô eu também já falei galera, vou até deixar o card aqui em cima, se você quiser ver a análise de Corinthians e São Caetano, o Jô cara, o Jô com três minutos de jogo, o Varanda colocou uma bola pra ele, ficou ele o goleiro, ele o goleiro mesmo galera, vocês vão ver, pode pesquisar e ver os melhores momentos, ficou ele o goleiro cara, ele poderia ter feito N coisas, ter dado um tapa por cima, um tapa do lado, tentar jogar no meio da perna do goleiro, driblar o goleiro, que é o que se espera de um jogador profissional, que o cara esteja fibrado, que o cara esteja em dia, que o cara esteja voando baixo, cara, ele foi tão bizonho, que ele não conseguiu nem tirar esse canteio, ele se atrapalhou na frente do goleiro, pipocou na frente do goleiro, chutou, sei lá, enroscou com a bola, o goleiro, meu, que batético, é bizonho, o Jô está passando vergonha, cara, o Jô hoje no Corinthians, ele está passando vergonha, o Bancini tem que parar de ficar insistindo em Ramiro, em Jô, em Otero, em Luan, se for para produzir o que os caras estão produzindo, coloca a molecada, é essa tecla que eu vou ficar batendo, meu, eu, escalaria o Varanda de centroavante, ou de repente o Cauê, mas como o Varanda está com um pouquinho mais de moral, como eu acabei de falar um pouquinho atrás, ele pode errar um pouco mais, então coloca o Varanda, que é um jogador forte, é um cara forte, coloca ele de centroavante, que ele tem mais mobilidade que o Jô, na verdade qualquer, tem um saco de arroz, tem mais mobilidade que o Jô, porque ele, pelo amor de Deus, então coloca o Varanda aqui, que tem essa mobilidade, que tem essa, ele é forte, molecão, ele vai comer grama, ele vai para cima, e põe um, quando o Mosquito recuperar, o Mosquito joga de um lado, o Vital do outro, o Cazares tem que ser titular no meio campo, o Cazares depois, que volta ele tem problema fora de campo, os caras falam que ele gosta da manguaça e tal, só que o Cazares, ele tem uma qualidade técnica muito superior aos outros, você vê que o cara, ele é bom de bola, o Cazares é muito bom de bola, falta para ele um pouquinho mais de preparo físico, parece que ele é meio relaxado, tem uma barriguinha ali, parece que ele também não gosta muito de se cuidar, mas ele tem uma qualidade técnica, o estilo dele, ele entrou um pouquinho hoje, e você viu o jeito que ele jogou, cara, ele teve uma hora que ele matou no peito, ele foi virar para o Fagner, ele não, assim, ele tinha visto já, mas assim, quem está assistindo, fala, o cara não percebeu, ele matou de costas, ele meteu um balão, cara, a bola atravessou o campo de costas, ficando no pé do Fagner, você vê que realmente ele tem uma qualidade técnica, outro que entrou muito bem é o GP, cara, Gabriel Pereira, você vê que o menino é bom de bola, falam que ele não tem muito preparo físico, você vê que ele é magrinho e tal, mas põe o moleque para jogar, cara, ele pode ser uma excelente opção também para essa ponta, que o vital titular absoluto, está voando do lado, põe o GP do outro, o varanda de centroavante, o Cazares no meio, cara, e o Gabriel pode continuar, ou o Xavier, e eu insistiria no Cantilde, o primeiro Cantilde é marcação, o Cantilde é marcação zero, cara, ele não tem marcação nenhuma, isso que compromete a sequência dele, mas com a bola no pé, dependendo do adversário, eu acho que é interessantíssimo, se você for pegar um Palmeiras, um Santos, um Red Bull, um São Paulo, você pode até colocar dois volantes assim, que saibam marcar mais assim, que tem um poder de marcação melhor, até mesmo o Ramiro, que é meio inútil, o Leme, pelo menos ele atrapalha no meio de campo, porque o objetivo do time é se defender, contra as equipes mais fortes, agora pegou o Salgueiro, pegou o São Caetano, o São Bento, pegou times inferiores, eu acho que seria interessantíssimo começar com o Cantilde, para ter essa opção de lançamento, de chute, de passo, o Cantilde com a bola no pé é muito bom jogador, sem a bola ele é um pouco preguiçoso, que compromete a titularidade dele, agora a questão é o Campeonato Paulista, vai continuar? Não vai? Eu até vou deixar o card aqui, galera, eu fiz um vídeo, meu último vídeo inclusive, foi sobre a Federação Paulista, querer mandar os jogos do Campeonato Paulista, fora do Estado, ou Espírito Santo, ou Centro-Oeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro, já recusaram receber os jogos, tem um vídeo bem bacana galera, lá está meio resumido aí, dá uma conferida aí no card, que eu vou deixar aqui em cima, então eu não sei até que ponto, que vai continuar o Campeonato, se o Corinthians joga no final de semana, não joga, mas aí a Copa do Brasil, o próximo jogo também seria na Arena, seria na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, eu também não sei se vai poder jogar, mas enfim, hoje 3x0 o time do Salgueiro, é um time limitadíssimo, mas Corinthians poderia ter feito mais gols, se apertar, se o Corinthians fez o feijão com arroz, e está de bom tamanho, importa que passou, e entra uma quantia considerável para o time, que a Copa do Brasil paga muito bem, quando você passa de fase, então entra uma quantia boa, que dá para usar, se for bem usada, mas você sabe que no Corinthians as coisas normalmente não estão sendo como deveria ser, beleza? Galera, muito obrigado pela força, por ter assistido o vídeo, esse foi mais um pós-jogo, o jogo agora são 23 horas e 40 minutos, já é tarde, o vídeo vai sair tarde, mas assim, por isso que eu estou fazendo vídeo sem edição, porque senão eu sairia 12 horas da manhã, mas se você estiver assistindo, muito obrigado, novamente não se inscreva, não se esqueça, de se inscrever no meu canal, deixar o like, compartilhar, porque é muito importante, rumo aos 200 inscritos, beleza? Muito obrigado, tenha uma boa noite, ou um bom dia, se você estiver assistindo de dia, tá? Abraço do Perinão, é nóis!